Porque homem nenhum e ser humano nenhum tem caráter sem Cristo, se tem eu te digo que o teu caráter é podre e é corrupto, eu não fumo, eu não bebo, olha pra mim quem diz que não fumar e não beber não é cometer pecado e não é ter falha no caráter, só existe uma pessoa que restaura falha no caráter, porque desde que o pecado entrou no livro de Gênesis, no Éden acabou o caráter do homem, acabou o caráter da mulher e Eva é chamada a mãe de todas as mulheres e o que nos chama mais atenção aqui nesse texto bíblico, que depois Eva é substituída por Sara, a Bíblia diz então que Sara era um exemplo para as mulheres que serviriam ao Senhor.